Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil, quem tem mais tem 12, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, está começando mais um vídeo aqui no canal Verdão Campeão, onde o torcedor palmeirense tem voz e vez aqui no canal. E quem puder ajudar o canal Verdão Campeão, o Pix está aí na tela com qualquer quantia, você ajuda muito o canal Verdão Campeão, que graças a Deus voltou a monetização, mas ainda estou precisando do apoio de vocês, meus amigos palmeirense. Então galera palmeirense, é o seguinte, no vídeo de hoje não estou trazendo nenhuma notícia do Palmeiras, mas eu quero deixar aqui uma palavra de um jogador aí que está de brincadeira, o cara está sonhando demais, olha bem. O Souza da Paraíba fez uma grande façanha, eliminando aí o Cruzeiro na Copa do Brasil, ganhando de 2 a 0. E os dois gols aí do Souza, foi aí do Danilo Bala, meus amigos palmeirense. O Souza é aqui da minha Paraíba, eu sou paraibano, meus amigos palmeirense. Mas falou do nosso grandioso Palmeiras, aí eu vou me manifestar, meus amigos palmeirense. Olha o que esse jogador falou do Palmeiras, meus amigos palmeirense. Danilo Bala, carrasco do Cruzeiro na Copa do Brasil, revelou seu maior sonho no futebol. Meu sonho com certeza é marcar um gol de título contra o Palmeiras no Allianz Parque. Sou São Paulinho do Roxo, falou aí o Danilo Bala. Danilo Bala, guarde esse sonho, porque vai ficar só em sonho, para isso acontecer. Está de brincadeira, quer fazer um gol de título em cima do Palmeiras e mais aqui no Allianz Parque. Deixe sua risada aqui nos comentários para esse Danilo Bala, meus amigos palmeirense. Só porque marcou aí no Cruzeiro, já está sonhando alto, já está achando que vai para o São Paulo e fazer gol em final no Palmeiras. Tem que rir muito da sua cara, Danilo Bala. A gente sabe, a gente entende, né? Quer ganhar enganjamento aí em cima do maior campeão do Brasil, meus amigos palmeirense. Deixa aí a sua opinião. Cada um pode sonhar com o que quiser. Mas está de brincadeira, meus amigos palmeirense. Deixa aí a sua opinião. O que você achou dessa fala aí do jogador Danilo Bala do Souza, Souza Paraíba. Meus amigos palmeirense, tamo junto e é nóis.